Sinceramente, eu acredito muito no que eu vendo. Eu acredito nos produtos, eu acredito em Miami, eu gosto de Miami. Então é muito fácil você vender um destino que você gosta. Eu estou aqui há 20 anos por opção, eu poderia ter voltado para o Brasil. Então, como eu estou numa coisa que eu gosto, eu acredito, uma cidade que eu acredito, fica natural a venda. Então não fica uma coisa forçada. Então é isso que eu acho interessante. Quando eu converso com as pessoas, eu transmito, eles me falam isso. Eles falam, mas você tem uma paixão por essa cidade? E é verdade. Então eu foco muito no destino, uma coisa institucional. Depois eu vejo se vai comprar em Aventura, se vai comprar na Brickell. Mas para mim o importante é o conceito Miami. Eu gosto muito de estar aqui. E a pessoa sente isso, ela sente à vontade. E ela começa a gostar, ela vê com outra visão Miami, que ela não via antes. E então eu vou fazer isso. E aí